7 de maio, paz e bem, quando as mulheres falam com Deus, hoje vamos meditar em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo A vontade do Pai é que o louvor seja constante em nossos lábios Jesus nos ensinou a dar graças, mas, às vezes, para não dizer sempre, agimos como pessoas mal educadas que nunca agradecem pelo bem que recebem Quando dizemos palavras de louvor a Deus, demonstramos que o reconhecemos como o nosso Senhor que conduz e dá sentido à nossa vida Vamos fazer memória e agradecer as muitas bênçãos que já recebemos de Deus? Obrigada, Senhor, por todas as graças que temos recebido, especialmente pelo dom da vida O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? É no louvor que Deus habita, que Deus age e que transforma a nossa vida Nós precisamos mudar as nossas palavras, as nossas atitudes Sabemos que as dificuldades, os sofrimentos, os problemas, sempre, enquanto a gente viver nessa terra Vão existir, vale de lágrimas Porém, cabe a nós decidirmos ter fé, confiar em Deus e seguir de cabeça erguida Louvando a esse Deus da vida que tudo pode Ou ficar murmurando, reclamando, muitas vezes blasfemando e tentando a Deus Questionando, por que, só comigo Você não é Deus, então por que não age, por que não me atende? Então, nós precisamos fazer as escolhas certas para a nossa vida Tornar o caminho mais leve, mais suave, vamos dizer assim A pessoa que só reclama, que só murmura Torna a caminhada dez vezes mais pesada, mais difícil Amarga Agora, quando aquela pessoa que sim, tem as suas dificuldades Mas mesmo com as dificuldades, sabe olhar para o céu Sabe levar a Deus uma oração de gratidão, de louvor O coração, a alma se torna leve Então, o próprio sofrimento em si, se torna leve Se torna uma situação possível de ser passada E quando passa, olha para trás e fala Senhor, como o Senhor cuidou de mim Nem sei como eu consegui vencer tudo isso Que a vida me fez passar Mas graças a Deus o Senhor caminhava comigo E por isso eu venci Não é? Então, gente, é o que eu falo sempre para vocês Tudo depende da nossa escolha De como nós queremos viver De como nós olhamos para as situações da nossa vida E fazemos dela um sentido positivo ou negativo Por isso nós vemos na vida dos santos A escolha em amar o sofrimento Por quê? O sofrimento vai existir Você querendo ou não Você gostando ou não Mas a partir do momento que você decide Olhar para o sofrimento De uma maneira que veio para você Para te moldar, para te santificar Para quando você olhar para esse sofrimento E decidir passar por ele com paciência Com amor Oferecendo a Deus as suas dores As suas dificuldades Pela salvação da conversão de alguém De alguma alma De alguma situação Da sua própria conversão Esse sofrimento passa a ter sentido na sua vida Então que o Espírito Santo Sempre vá nos mostrando Vai nos ensinando Para que a gente possa sim Transformar a maneira de ver as coisas Dar sentido real na nossa vida Deus te abençoe Até amanhã, se Deus quiser